Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Viana do Alentejo, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Excelentíssimos Srs. Vereadores e Vereadora da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Excelentíssimos Presidentes das Juntas de Freguesia, de Aguiar e Alcáceres e Secretária de Viana do Alentejo, Excelentíssimos Membros dos Órgãos Municipais e Forças Políticas aqui presentes, Representantes do Movimento Associativo do Conceito de Viana do Alentejo, Minhas Senhoras e Meus Senhores, Estamos juntos, mais um ano, a comemorar uma das datas mais importantes de Portugal no século XX, o 25 de Abril de 1974, aumentando a sua relevância este ano porque no passado dia 24 de Março o tempo da democracia portuguesa ultrapassou a duração da ditadura. 48 anos de ditadura que este ano foram igualados em 48 anos de liberdade. No meu caso, com 30 anos de idade, tenho a imesurável felicidade de ter nascido e vivido sempre em liberdade, em plena posse do livre-arbítrio e de portas abertas ao desenvolvimento e à criatividade. facto, que agradeço a todas e a todos que tornaram-me possível a revolução dos escravos, principalmente, e como não podido deixar de ser, aos capitães de Abril. Heróis esquecidos com o passar dos anos, tal como o significado do dia em que eles libertaram o país da ditadura, porque o tornámos um dado adquirido, circunstância que afirma a sua maturidade, mas que tem de nos preocupar pela banalização da sua importância, assinalando-se apenas como um feriado no calendário. Este ano gostaria de prestar particular homenagem a Salgueiro Maia, quando se cumprem 30 anos sobre a sua morte. Ficou na história como um capitão que saiu de madrugada da Escola Prática de Cavalaria de Santarém, que rumo a Lisboa, ao comando de uma coluna com cerca de 200 militares e proferiu, inspiradamente, frase semelhante. Meus senhores, como todos sabem, há diversas modalidades de Estado. Os Estados sociais, os corporativos e o Estado a que chegamos. Ora, nesta noite solene, vamos acabar com o Estado a que chegamos. De maneira que, quem quiser vir comigo, vamos para Lisboa. E acabamos com isto. Quem for voluntário, saia e forma. Quem não quiser sair, fica aqui. A imagem que melhor define o 25 de abril de 1974 é, sem dúvida, Salgueiro Maia sob a sua chaimite de mega fome de punho. Herói de abril e também porque impediu que Portugal enfrentasse uma guerra civil no ano de 1575. Espero que consigamos continuar a viver a sua memória, uma vez que os verdadeiros heróis perduram para além da sua morte. Minhas senhoras e meus senhores, outra memória que temos a obrigação de perpetuar diz respeito à ligação da Revolução de Abril ao Conselho de Viana do Alentejo. Mais propriamente, ao Monte do Sobral, onde se realizaram reuniões dos capitães e onde foram delineadas algumas das ações que seriam executadas no 25 de abril de 1974. Como morar este dia no nosso Conselho, deveria passar por reviver a história que nele aconteceu, avivar os batimentos da nossa memória coletiva e transmiti-la aos mais jovens durante o seu crescimento, para que se tornem valores intrínsecos da nossa comunidade. Questione-me como, no mundo em que evolui aceleradamente, em que todas as reformas de hoje estão desatualizadas amanhã, passados 48 anos, os valores de abril conseguem manter-se tão atuais e, talvez pelos momentos em que vivemos, são cada vez mais relevantes. Se há 48 anos se desencadeou uma revolução pela liberdade, nos últimos anos vivemos uma revolução pela solidariedade, naquilo que foram as implicações da pandemia, e agora precisamos de uma revolução pela Ucrânia. A invasão por parte da Rússia vem-nos lembrar que a liberdade pode não ser eterna. Se não a construirmos diariamente, quebrá-la tornar-se-á fácil. Porque a nossa liberdade começa onde termina a dos outros e, para viver com ela, é preciso saber aceitar a crítica, a dissonância e o avanço da civilização em todos os seus espectros. À luz destes acontecimentos recentes, julgo que podemos constatar que a democracia, com todos os seus defeitos, é o sistema que mais garantia nos dado prosperidade. É verdade que existem e existiram sempre aspectos que podem ser e devem ser melhorados. Aspectos que devem ser corrigidos. Sou pena de que movimentos populistas subvertam os valores de Abril e os valores que, na grande altura, foram conquistados. É preciso estar muito atento. Desejo que o povo ucraniano mantenha a força e consiga a sua liberdade através da paz. Para terminar, e por estar em representação da Conselhia do Partido Socialista em Viana de Alentejo, não posso deixar de exprimir o meu mais sincero reconhecimento, quer a todos que, ao longo de muitos anos, lutaram pela liberdade e pela democracia, mas também àqueles que, recentemente, no nosso município, têm desempenhado um excelente trabalho e muito incansável em prol das nossas populações. Quer no combate à pandemia nos últimos anos, quer na reunião de esforços para estarmos preparados para receber refugiados ucranianos. nomeadamente os profissionais de saúde, os bombeiros voluntários, a proteção civil, as forças de segurança, a delegação da Cruz Vermelha portuguesa, as Santas Casas da Misericórdia, o agrupamento de escolas, a segurança social, a Câmara Municipal e as juntas de freguesia. Para todos estes atores, fica aqui a nossa pública e sentido a gratidão. Finalizo com uma citação que será sempre e para sempre atual de Fernando Pessoa. Não o prazer, não a glória, não o poder, a liberdade, unicamente a liberdade. 25 de abril sempre, o meu muito sincero agradecimento a todas e a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.